Aperto, ela não pode mais ficar de calça. Deixa que gravar, peraí. Que lindo filha! Você não vai ficar com ela! Deixa eu passar mais um lance. Biciclininha de bicicleta. Até o difícil de fazer, agora faz o replay. Vai! Que lindo filho, se você fizer isso Vai, faz o replay.